Final de jogo em Montevideo, Nacional 0-SP, o 0-SP sai do Uruguai com empate importante, como visitante, empate em Libertadores mata-mata é sempre importante, não foi um jogo tecnicamente bom, pelo contrário, São Paulo poucas chances teve, pouco criou, gramado alto, Nacional jogando no erro do São Paulo, São Paulo errou bastante na primeira etapa, no segundo tempo com a entrada do Wellington Rato, no lugar do Ferreirinha, teve um pouco mais do controle do jogo, Nacional arriscou tudo nos 15 últimos minutos, mas foi aí que o São Paulo teve melhores chances, uma ou outra, mas sobretudo fez um jogo maduro para quem quis sair vivo da primeira partida, não é nenhuma garantia, o Nacional vai jogar muito fechado na partida da volta, mas aí no gramado melhor, com uma atmosfera a favor, muito diferente de Montevideo, naquele caldeirão do Parque Central, o São Paulo tem boas chances de se classificar para as quartas da Libertadores, precisa jogar mais, nesse jogo fora de casa era jogar nem tanto e errar muito pouco, no segundo tempo o São Paulo errou pouco e por isso leva esse ponto precioso para casa, destaque curioso, o maior destaque do time, o Wellington, o jogador que já está vendido para o Southampton na Inglaterra, fez um jogo irrepreensível, o Wellington, quem diria, foi o principal desfaque da equipe, nesse empate de 0x0 em Montevideo.